A turma começou a se reunir às margens da rodovia antes mesmo do sol nascer. Eles vão chegando até formar o pelotão. Rapidinho já tem 15 ciclistas prontos para começar. Aqui é um grupo de amigos, né, que a gente junta ele duas vezes por semana, terça e quinta, pra gente fazer um treinamento, né, fazer o... praticar o esporte a gente gosta, fazer um treinamento também. É o pessoal que já tá... a gente tem mais de 10 anos que faz esse trajeto aqui. E sempre o pessoal tá sempre... começa um, outro, para, né, tá sempre alternando, mas o grupo principal é o mesmo. Já são 6h15 da manhã. Inclusive nós estamos atrapalhando aqui já o percurso do pessoal, porque eles saem bem cedinho. Então nós vamos acompanhar agora a turma saindo, o pelotão vai seguir aqui pela rodovia. Pode ir, Berson, vai lá. E aí a gente vai atrás mostrando todo esse caminho aí do esporte que esse pessoal faz. Tá começando o dia, daqui depois de praticar aí 50 quilômetros de ciclismo, depois cada um vai trabalhar e segue o dia normal. Eles seguem pela rodovia. Haja perna pra pegar essa velocidade. Nestes tempos de pandemia, o grupo cresceu. Com academias fechadas, o estresse de ficar em casa, em isolamento, o pessoal achou aqui, ao ar livre, perto do mato, um meio de se movimentar e aliviar a carga destes tempos difíceis. Isso é um remédio para estresse, para depressão, para o social. Esse é o remédio? Esse é o remédio. Você toma quantos comprimidos por dia? Nenhum. Zero? Zero. O trecho da GO 209, na entrada de caudas, ganhou o apelido de rodovia do Zé. O Zé pedala há 12 anos. Tinha 130 quilos na época. Perdeu 40 só no pedal. O único local que eu tinha para pedalar era daqui, até no trecho de Piracanjuba. E de tanto eu transitar aqui sozinho, as pessoas conhecem pelo nome, e me apelidaram a GO do Zé. A cidade adotou a GO como pista para as bikes, já que a prefeitura nunca se propôs a fazer ciclovias. O ciclismo é a modalidade que tem mais seguidores dentro da cidade. Nós calculamos de 4 a 5 mil ciclistas. Fora as pessoas que utilizam da bike para transporte. Nós temos uma média aqui de 500 a 1 mil ciclistas passam por dia por aqui. E eles acabam arriscando a vida. Muitos já caíram, se acidentaram. Muitos já caíram.